Bom sábado, a gente tá aqui em Piranha, o pobre Piranha. Que grausinha, só. E a gente tá finalizando com o Maldão. Só deixa achar o Wesley, vamos cantar. Vamos lá, Wesley. Eu venho, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vamos lá no horário Come ação Vamos lá no horário Simbação ms